Vamos agora aqui me dar imagens da interdição, três faltando para o meio dia. Imagens da interdição na manhã de hoje da BR-365-050. Primeiro as imagens. Aqui uma fila quilométrica que se formou em ambos os sentidos da BR-365, sentido Patos de Minas, 050 sentido Uberaba, 050 sentido Araguari e Goiás, 365 sentido Patrocínio e Patos de Minas. E ainda 497 sentido Prata e NGC 455 sentido Campo Florido. Aqui integrantes dos movimentos Sem Terra e Sem Teto que manifestam em todo o país, interditaram todas as BRs que dão acesso à Uberlândia na manhã desta quarta-feira. E agora nós vamos ao vivo para o entroncamento da BR-365 com o anel viário norte da cidade de Uberlândia, onde está Cátia Medeiros com imagens do nosso querido Kevinson Martins. Cátia Medeiros, boa tarde. Como está a situação da rodovia neste momento? Boa tarde, Antônio Pimenta. Você acompanha imagens ao vivo na BR-365, saída para patrocínio. Nós estamos aqui no entroncamento das BR-365, saída para patrocínio, com a BR-050, saída para Uberaba. E como você pode perceber, Antônio Pimenta, nesse momento o fluxo de veículos é intenso. O movimento já foi normalizado. As BR-050 ficaram bloqueadas por aproximadamente três horas, viu Antônio Pimenta? Mas nesse momento muitos caminhoneiros passam por aqui, muitos veículos de passeio também. Só lembrando que todas as entradas e saídas de Uberlândia ficaram paradas pelos manifestantes. Eles colocaram fogo em pneus, carros para bloquear as entradas e saídas da cidade. Tanto as BR-365, saída para patrocínio, como também saída para Ituiutaba. Aqui onde nós estamos, a BR-050, saída para Uberaba. E também fecharam a BR-050, saída para Araguari. Também a BR-452, saída para Araxá. E a BR-497, que liga Uberlândia à cidade do Prata. Mas como você pode perceber, o movimento já foi normalizado. O trânsito flui normalmente. Se bem que está um pouquinho mais intenso por causa desse bloqueio que durou aproximadamente três horas. Mas tudo normal por aqui.